Música Estamos de volta para a última parte do nosso Tribuna na TV, você que nos acompanha pela Via Cabo TV Canal 6 em Itajaí, Navegantes Itapema e você também que nos acompanha pela internet tvmca.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. Eu não sei porquê, não tenho afeição pela presidente do Brasil, Dilma Rousseff, não tenho, não adianta, não tem jeito, nem me pagando, mas eu tenho afeição pela presidente da Argentina, a Cristina Kirchner. E uma coisa boa que aconteceu de ontem para hoje com esta presidente, foi divulgado o boletim médico ontem e a divulgação foi devidamente comemorada por centenas de partidários em frente ao Hospital Fundação Favaloro, isso em Buenos Aires. Segundo o documento, a dirigente evolui favoravelmente, o que é muito bom, após uma cirurgia na cabeça, sem complicações e permanece em uma unidade de terapia intensiva. A presidente, Cristina Kirchner, de 60 anos, foi operada com sucesso nesta terça-feira para extrair um hematoma do crânio. A líder argentina vai se recuperar do procedimento em uma unidade de terapia intensiva de um hospital de Buenos Aires a 19 dias de cruciais eleições legislativas no país. De acordo com um porta-voz do governo, Kirchner está bem-humorada e já foi levada para o quarto. O anúncio de que a cirurgia havia transcorrido com êxito e sem complicações foi recebido com festa por dezenas de militantes que foram até a porta da Fundação Favaloro prestar solidariedade à presidente e esperar por novas informações. O próximo boletim médico será divulgado na quarta-feira, ao meio-dia. O coágulo entre o cérebro e o crânio foi detectado no sábado, decorrência de um traumatismo sofrido no dia 12 de agosto. No fim de semana, os médicos recomendaram um mês de repouso para Kirchner, que entregou o poder ao vice-presidente, Amado Boudou. Ela pode ser discutida politicamente falando, questionada politicamente também, porque tem oposição ao governo dela na Argentina. Mas como ser humano, como pessoa, ela é muito querida e o povo tem demonstrado este amor, esta afeição pela presidente com essas manifestações. O presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, ele deve anunciar, hoje ainda, quarta-feira, o nome de Janet Yellen para a presidência do Federal Reserve, o Banco Central americano, de acordo com o funcionário da Casa Branca. Ben Bernanke vai deixar a chefia do Federal Reserve, o chamado FED, o Banco Central americano. De acordo com um funcionário da Casa Branca, a notícia deve ser anunciada nesta quarta-feira pelo presidente Barack Obama, que vai apresentar o nome de Janet Yellen para o posto. Caso confirmado, esta será a primeira vez que uma mulher ocupa a presidência do FED e a segunda de Banco Central de um país desenvolvido. De acordo com a imprensa, Yellen era a favorita em pesquisas com economistas e tinha o apoio de 20 membros democratas do Senado. A economista de 67 anos é atualmente a número 2 do FED e é articuladora da política monetária altamente acomodatícia. Olha, dos Estados Unidos vamos para a Europa. A Europa, mesmo depois da tragédia que deixou quase 300 mortos em Lampedusa, na Itália, centenas de imigrantes chegaram neste início de semana à costa do país. A maior parte é proveniente da África e também do Oriente Médio. Estas imagens divulgadas pela Guarda Costeira Italiana mostram a chegada de centenas de imigrantes à Sicília, na Itália. Eles estavam em embarcações clandestinas que fazem o transporte pelo mar Mediterrâneo. Só neste início de semana, foram mais de 400 pessoas resgatadas. A maior parte é proveniente da África e do Oriente Médio, principalmente da Síria, país que vive uma sangrenta guerra civil. Os imigrantes seguem busca de asilo na Itália, dias depois de uma tragédia que deixou quase 300 mortos em Lampedusa, na costa italiana. Quase 500 pessoas estavam em uma embarcação que pegou fogo no Mediterrâneo. 150 foram resgatadas com vida e pelo menos 235 morreram. As vítimas vinham da Eritreia e Somália, em sua maioria. Nesta terça-feira, mergulhadores italianos retomaram as buscas na região. O Ministério Público da Sicília emitiu uma ordem de prisão contra um tunisiano, marinheiro responsável pelo barco, que está sendo acusado de homicídios múltiplos, naufrágio e apoio à imigração ilegal. Pobres imigrantes, eles fogem de um país triste, um país em ruína e tentam alguma coisa, pelo menos sobreviver, numa outra região do mundo e aí acabam não sendo recebidos. Será que ninguém se emociona? Será que vendo esses caixões enfileirados, como a matéria mostrou agora, de pessoas que acabaram perdendo a vida, lutando pela vida, tentando ter uma vida mais decente, uma vida melhor do que aquela que eles vinham tendo, se arriscam a perder a vida para sair do seu país em busca de algo melhor. Aí acabam morrendo. É, fazer o quê, né? O Terminal Portonave de Navegantes recebeu um prêmio internacional de reconhecimento como Operador Portuário do Ano. Olha só, a premiação aconteceu dia 1º de outubro em Londres, na Inglaterra. Pela terceira vez, o Terminal Portuário de Navegantes foi finalista do Prêmio Operador Portuário do Ano. A concorrência foi acirrada, disputando com grandes portos da Holanda, Índia e Inglaterra. Mas no resultado final, o primeiro lugar ficou com a Portonave. Somos um operador portuário destaque de 2013, isso é importante também para a nossa comunidade, também para o nosso complexo portuário, e mostra que nós temos aqui qualidade capazes de competir com os grandes terminais do mundo. O diretor superintendente administrativo do Terminal, que representou a empresa e o Brasil no prêmio em Londres, diz que agora o trabalho será ainda mais intenso para manter o lugar de destaque no mercado internacional. A responsabilidade sempre aumenta, cada vez que você atinge patamares melhores de operação. Nós temos sim previsão de continuar crescendo, temos investimento previsto para os próximos anos, e esperamos que o Terminal continue seguindo a sua trajetória de melhorar a sua qualidade. A Portonave vem aumentando a produtividade e elevando a economia do município de Navegantes. Fatores que beneficiam diretamente a qualidade de vida dos moradores e ainda da saúde financeira à cidade. Hoje pela manhã, a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina realizou um seminário internacional de logística e infraestrutura. O evento final auditório do Porto de Itajaí contou com a participação de representantes do Canadá. A experiência e resultados adquiridos no Canadá foram apresentados à Sociedade Civil Organizada de Itajaí pelo palestrante Peter Wallis, na Superintendência do Porto. O assunto central do primeiro seminário internacional envolve logística e infraestrutura. Nós que vivemos esse grande problema, esse grande gargalo na questão logística, de repente podemos aprender e tirar proveito, quer dizer, às vezes a gente tenta inventar um modelo, tenta inventar a roda, pera, existe alguma coisa que deu certo? Por que não, de repente, trazer para a nossa realidade e quem sabe a gente consiga também implantar? A intenção é também a de criar um caminho comercial entre o Brasil e o Canadá. A logística é considerada a principal peça de engrenagem da cadeia portuária. Essa troca de informação é importante, é necessária e nos ajudará, sem dúvida, a implementar algumas ações que possam cada vez mais melhorar nossas condições logísticas em Itajaí e no Porto. Em Bitube e Jaraguá do Sul também vão receber os canadenses, para conhecer as tecnologias e a força do transporte e logística terrestre do oeste do Canadá. Nós mostramos aqui no programa hoje bons exemplos, né, e entre eles também esse da Porto Nave. Entrou agora recentemente aí no mercado, não faz muito tempo não, que o Porto foi inaugurado, do outro lado do rio, no município de Navegantes, e já a Bocanhão já biscoitou um prêmio de categoria internacional, que foi agora no dia 1º de outubro em Londres, na Inglaterra. Olha, estamos chegando ao final do nosso programa, eu só queria terminar perguntando para você de casa, que país é esse que nós vivemos, que coloca o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Joaquim Barbosa, de frente com o réu condenado, mensaleiro, que é o genuíno, na Câmara dos Deputados, para receber os dois uma medalha da Assembleia Nacional Constituinte, em comemoração aos 25 anos da Carta Magna. Eu quero entender o seguinte, como é que isso acontece em Brasília? Fica aí para você pensar. Isso acontece porque o Brasil é o país do faz de conta. É isso que acontece. É verdade. Chegamos ao final do nosso Tribuna na TV, voltamos amanhã às 13h30, 19h45, tem a reprise do nosso programa. Na sequência, o Viva Bem. Valeu, boa tarde, tchau, compadre. Tem momentos que a gente é lavado pela vergonha e pela indignação. Onde falta educação, sobra violência. E você pode fazer a diferença. Até amanhã. Tribuna na TV, oferecimento Senac, cursos técnicos do Senac. Inscreva-se e seja puxado para o lado bom do mercado. Inscreva-se e se inscreva no canal.